JURARIA Não é tarde e é assim que eu me sinto E aparecem tantos medos que não me deixam pensar Pois tenho sonhos de amores novos Só me custo imaginar o que virá Mudo a dor por liberdade Mudo feridas por um sonho que me ajuda a continuar Mudo a dor por felicidade Que a sorte seja a sorte que me ajuda a continuar Juraria que não sei bem o que quero Mas eu sei que morreria se não fosse até ao fim Por isso vou por outros caminhos Para conhecer o mundo de verdade Não é tarde e é assim que eu me sinto E aparecem tantos medos que não me deixam pensar Pois tenho sonhos de amores novos Só me custo imaginar o que virá Mudo a dor por liberdade Mudo feridas por um sonho que me ajuda a continuar Mudo a dor por felicidade Que a sorte seja a sorte que me ajuda a continuar Mudo a dor por liberdade Mudo feridas por liberdade Mudo feridas por um sonho que me ajuda a continuar Mudo a dor por felicidade Que a sorte seja a sorte que me ajuda a continuar Mudo a dor por felicidade Que a sorte seja a sorte que me ajuda a continuar Mudo a dor por liberdade Mais nada Olá Sandra, olá Minas, boa tarde Olá, boa tarde, olá Quantos países é que já frequentou a cantar? Muitos Ali está Mas sempre com portugueses? Sempre com portugueses, sim Bom, isso é excelente Sempre, sempre Tive a sorte de viajar Tive a sorte de... Tenho a sorte de acreditar em mim e na minha música E tenho a sorte de conviver com os portugueses fora do país Claro, nos Estados Unidos, na França e todo o lado Força incrível, não é? É verdade, sim E se me deixa aproveitar a agradecer aqui quem acredita em nós E na nossa música portuguesa Quero agradecer a Nucafé, que é a minha produtora cá em Portugal E a Rede Recordes de França, que também é a minha produtora em França E qual é o próximo destino? O próximo destino? França França Em Lyon Em Macron, exatamente Fica muito bem Muito obrigado Obrigado eu Obrigado minhas queridas também Obrigado Inês, obrigada Rafael, obrigada Um bom fim de semana para vocês Obrigada para todos, obrigada Muito obrigado Assim também lhe dou um grande obrigado por estar em nossa companhia É ótimo saber que somos a sua escolha para este sábado à tarde Onde festejamos Diana do Alentejo e a sua grande Romaria a cavalo Que na verdade está a caminho e vai culminar